Nesse vídeo eu vou te ensinar como rastrear o seu pedido na Shem. Olá meus amores, aqui é a Ana Cristina Cruz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E amores, recentemente fiz mais um pedido na Shem e vou aproveitar para mostrar para vocês que tem dificuldades como rastrear o pedido na plataforma. Então agora eu vou compartilhar com vocês a tela do meu celular para mostrar esse passo a passo. Vamos lá. Para isso, amores, vamos abrir o nosso aplicativo da Shem. Reparem que aqui no canto inferior direito tem um bonequinho e você pode clicar. Vai ter a opção meus pedidos. Você clica em ver tudo. Aí você localiza qual pedido você quer rastrear, certo? Como eu fiz recentemente essa compra, eu vou usar esse aqui para mostrar para vocês. Reparem que aqui abaixo temos algumas opções. Rastrear, item de devolução e comentar. Essas duas últimas estão aparecendo para mim, amores, porque eu acabei de receber o meu pedido. Mas se o seu ainda estiver a caminho, você vai ter a opção aqui rastrear. Vou clicar. Aqui você vai ter informação sobre o andamento do seu pedido. Para você ver com mais detalhes, basta rolar mais para baixo. Aqui embaixo você vai ver a data do seu pedido. E mais acima você vai acompanhando o andamento, vendo por onde ele está. Vai atualizando ao longo dos dias. 6, 7, 8. Aí você vai olhando até o dia da entrega. E reparem também, amores, que aqui em cima está aproximadamente a data da entrega. O meu estava previsto para o dia 17 de fevereiro e chegou o dia 9 de fevereiro, bem antes. Ou seja, bem antes do previsto. Então, enquanto o seu pedido não chega, você vem aqui todos os dias, clica na opção rastrear e verifica onde ele está. Fazendo isso, você vai ficar por dentro e saber o dia que o seu pedido for sair para a entrega. Então é isso, meus amores. Como vocês viram, rastrear o pedido na Shein é muito fácil. Ah, e caso vocês tenham mais dúvidas sobre a Shein e a Shopee, aqui no meu canal eu sempre estou trazendo vários vídeos com muitas dicas e tutoriais para ajudar vocês. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Não esquece de deixar seu like para me ajudar. Se inscrever no canal e ativar o sino de notificação, amores, para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!